Ali é o Vava, levando um ataque de Quero Quero. O jogo está rolando solto aqui em Panglodês e Guarulhos, valendo a classificação terceiro lugar, e o Quero Quero é um, olha lá, eleger o Vava ali como inimigo número um dos Quero Quero. E não deixa em paz mesmo, faz tempo que está assim, não dá, olha aí, não dá para se concentrar no jogo Vava. Tão bravo, Luiz Quero Quero. E bateu. Aplausos. Aplausos. Melhor. Aplausos. Aplausos. Obrigado.